do Centro Espírita Caibar Xúteu de Guarulhos, nosso primeiro trabalho presencial desse novo ano. Então, antes de mais nada, desejamos um excelente ano novo para todos vocês que estão aqui presentes no salão e para todos vocês que nos acompanham de casa. É sempre uma emoção, é sempre uma alegria podermos estar aqui na nossa casa. E a gente estende, até você que está aí nos assistindo pelo YouTube, esse sentimento de gratidão que nós temos na noite de hoje. Eu quero, antes de mais nada, convidar os que estão presentes aqui para desligarem os seus celulares e também para que a gente possa respeitar o distanciamento e cumprindo todos os protocolos por conta da Covid-19 que não tem dado trégua. apesar da data de ontem ter sido uma data muito importante com a primeira vacina no nosso país, aqui no Brasil, motivo de grande alegria e de emoção para todos nós, mas temos que continuar com o uso de máscara, lavar as mãos, o uso do álcool e, principalmente, evitando as aglomerações. Então, meus queridos amigos, eu peço a todos que, nesse momento, fechem os seus olhos e se liguem à espiritualidade, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso bondoso Mestre, ao nosso Patrono Caibar Xútil e a todos os Espíritos, essa pléiade de Espíritos bondosos e amorosos que nos sustentam, que nos amparam e que nos guiam e nos conduzem para o caminho do crescimento e da evolução espiritual. O nosso sentimento, Pai amado, é de gratidão por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma noite onde podemos estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho tão primoroso, codificado por Arlan Kardec, onde nos mostra o rumo, a rota para alcançarmos a nossa felicidade. E é nessa sintonia de amor, nessa sintonia de gratidão, que pedimos licença para dar início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Tudo certo aí nos bastidores? Então tá bom. Está chovendo aqui, então você aí de casa pode ser que esteja ouvindo um barulho aqui do ambiente. A gente tentou deixar o áudio o mais alto possível, então pode ser que dê alguma interferência, que reverbere um pouquinho o som. Mas isso tudo faz parte do nosso aprendizado e isso também faz parte do tema de hoje. E nós trouxemos hoje o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 7, que é um item tão curtinho, mas que é tão profundo, que a gente podia ficar o ano inteiro debatendo esse assunto aqui. porque os Espíritos superiores, os Espíritos evoluídos, eles escrevem uma pequena frase, e é tão profundo aquele ensinamento que a gente leva às vezes dias, meses e anos, às vezes até encarnações, para entender o que aquele Espírito quis transmitir para nós. E o tema, então, é paciência. Esse tema, ele foi transmitido psicograficamente durante o trabalho que o Allan Kardec fez por um Espírito Amigo, assim ele se identificou. Espírito Amigo em Havre, que foi na França, em 1800... Deixa eu pôr o óculos aqui. 1862. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, e a gente já vai refletindo sobre o que esse Espírito Amigo transmitiu para nós. Tá bom? E você aí de casa também, se estiver com o seu Evangelho, pode pegar, né? Capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos, no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bem-dizei o Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Eu vou indo por itens aqui, por parágrafos, e a gente vai refletindo junto. Difícil, às vezes, quando a gente está em dor, em sofrimento, pensar que a dor que Deus nos envia, na verdade, é uma bênção, né? E a gente não tem como deixar de fazer uma ligação com esse momento que a gente vive da pandemia. Por que estamos passando por isso? Tantos entes queridos que se foram, tantas pessoas que estão desencarnando neste momento. Vivemos há dez meses com esse medo de ser contaminados, essa angústia de não saber como será o nosso dia amanhã. o medo pelos entes queridos, né? Pelos nossos queridos lá de casa, por aqueles que estão no grupo de risco. Eu falo que, hoje em dia, o Facebook, quem usa o Facebook parece um obituário, né? Você entra no Facebook e todo mundo, você vê três, quatro, cinco amigos em luto todos os dias. Por que nós estamos passando por tudo isso, né? Então, vamos, em primeiro momento, pensar que isso é uma bênção, uma oportunidade de aprendizado. E aí fica essa primeira reflexão pra nós, né? Se a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom e ele nos mandou, né? Essa prova, essa oportunidade ou essa bênção, o que eu tenho feito com ela? O que eu tenho feito com essa oportunidade? Você já parou pra refletir se você já é um pouquinho melhor do que você era no começo da pandemia? A pandemia te trouxe as reflexões necessárias pra você como ser espiritual evoluir um pouquinho, um pouquinho mais, né? Então, fica aí o primeiro ponto pra gente refletir. E continuando, sede pacientes, pois a paciência é também caridade, né? E Jesus reencarnou entre nós e uma das suas lições mais vigorosas foi a prática da caridade. Então, esse espírito amigo fala que a paciência é caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, né? A gente pode trazer um quilo de arroz, quer dizer, hoje o quilo de arroz está tão caro que às vezes nem um quilo de arroz a gente está podendo trazer, né? Uma lata de óleo. Mas essa caridade material é a mais fácil que a gente pode fazer. Uma das caridades que são mais difíceis é essa caridade da paciência, né? Não há um bem mais penoso e, consequentemente, mais meritória que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos os nossos desafios nos lares, no trabalho, na família, com aqueles mais próximos, às vezes com aqueles mais distantes, mas essa vida em sociedade que é uma lei natural, essa vida em sociedade é que nos desafia a sermos melhores. E é através do exercício da paciência que podemos vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, né? E quantos de nós somos intolerantes, né? Somos tão impacientes com pequenas coisas. Mas eu acho que uma primazia para a gente nunca tirar de mente, de foco, é lembrar que essas pessoas, problemas, ou essas pessoas que nos desafiam são as bênçãos de Deus, conforme está no primeiro parágrafo que a gente leu aqui. É através dessas pessoas que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos praticar a caridade, que nós podemos exercitar a nossa paciência, né? Então, olha quantas lições importantes, né? Que a gente já leu até aqui. Mas continua ainda esse espírito. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então, quando a gente fala das mil bagatelas aqui, trazendo para a vida prática, é o dia que você está com pressa e o elevador do seu prédio está parado, né? É o dia que, de alguma forma, alguém prendeu o seu carro e você não conseguiu sair, não é assim? Ou você está com muita pressa e o farol fecha na sua vez, né? Ou você vem fazer a palestra no Caibar e nada funciona, a internet não funciona, a câmera não funciona, nada funciona, mas nós estamos aqui. Isso tudo são as mil bagatelas que o Espírito fala, né? É aquele dia que dá tudo errado. Hoje, e eu, já preparada talvez pelos espíritos amigos que nos socorrem, né? Cheguei no meu escritório de manhã, por alguma razão, meu computador tinha reiniciado e desconfigurou tudo. Eu fiquei o dia inteiro praticamente sem conseguir trabalhar porque estava tudo desconfigurado. Então, eu falo, hoje é o dia da paciência, né? Então, a vida é assim. O que a gente não pode é perder de foco o orai e vigiai que Jesus nos ensinou. Todos os momentos durante o nosso dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, nós somos desafiados a exercitar a paciência. Nós somos convidados a exercitar a nossa paciência. E lembrando que aquelas pessoas que, por alguma razão, cruzam o nosso caminho trazendo esses desafios, são instrumentos que Deus utiliza para fazer com que nós caminhemos para a frente. Mas é difícil, né? A pessoa pisar no seu pé e você agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, né? É só filosofia japonesa, mas a gente pode aprender. Agradecer as oportunidades. E a pandemia, isso que a gente está enfrentando, esse novo normal, que ninguém quer acertar isso como normal, né? A gente não quer isso, né? A gente quer viver a vida como era antes. mas nós não vamos mais viver como era antes, porque nós já estamos sendo transformados. Esses dez meses já mexeu com a gente. Então, o que nós temos que fazer? Agradecer a Deus, pedir sua proteção, né? Para que sejamos merecedores da sua misericórdia. E aí eu volto aqui a ler com os senhores o seguinte, é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. E aí, no meio desse tumulto que a gente vive, a gente pode relacionar uma série de bênçãos que a gente está recebendo, né? Quais são essas bênçãos? Primeiro, para algumas pessoas foi desafiar-se na área da tecnologia. Então, aquelas pessoas, principalmente as mais antigas, mais idosas, ou as jovens há mais tempo, que ainda tinham uma série de receios e objeções contra a tecnologia, tiveram que ceder a tecnologia e entender que a tecnologia faz parte hoje da nossa sociedade, da sociedade moderna. Os pais tiveram oportunidade de acompanhar o estudo dos seus filhos, ficaram mais com seus filhos, né? A sujeira debaixo do tapete veio à tona, né? Nas famílias, porque a convivência foi obrigatória, não tinha mais aquela sai de manhã, volta de noite para dormir. Nós tivemos que efetivamente conviver com os nossos familiares, né? Mas também despertou muita solidariedade, né? Caridade material para muitas pessoas. Muitas pessoas começaram a enxergar o próximo de uma maneira diferente. O que mais, gente? Quantas coisas a gente mudou nesse período? Essas são as bênçãos, essas são as consolações dos sofrimentos que nós vivemos. Então, nós temos que parar de reclamar e ter olhos para ver todas essas bênçãos que a gente recebe todos os dias. Todos os dias. Se a gente para prestar atenção, a gente consegue realmente listar tudo aquilo que poderia ter sido pior e não foi. Tudo aquilo que poderia não ter ocorrido e ocorreu. Ou tudo aquilo que poderia não ter ocorrido, né? Quantas bênçãos a gente recebe diariamente? Eu vou dividir com vocês aqui um probleminha meu, pessoal, que é um desafio da paciência para mim, da tolerância que é uma coisa corriqueira, né? Bem mediana mesmo, mas que faz a gente refletir. Porque eu acho que o evangelho vivo, né? Ele precisa ser trazido para o nosso dia a dia. E eu procuro fazer isso no meu dia a dia, trazer o evangelho. E eu vou contar para vocês que eu tenho um verdadeiro horror de ir na Caixa Econômica Federal. Acho que muitos de vocês também, né? A não ser aqueles que trabalham na Caixa Econômica e já ficam as minhas desculpas, né? Mas, de vez em quando, no meu trabalho, eu tenho o desafio de ir para a Caixa Econômica Federal. E eu tinha que ir na Caixa Econômica Federal naquele dia, que era o dia do pagamento da última parcela do benefício assistencial. Assim que eu cheguei na Caixa Econômica, a fila dobrava, né? E eu falei, não vou me desestabilizar, não vou me estressar e hoje vai ser o teste da paciência, não vou me irritar em momento algum. Fiz esse pacto comigo mesmo, conversando com Deus e pedindo ajuda para os amigos espirituais, né? E aí, eu entrei na Caixa Econômica Federal, peguei uma senha lá, tinha mais de 200 pessoas na minha frente e consegui um lugar para sentar, sentei e lá fiquei. Passada uma hora que eu já estava lá sentada, eu perguntei para o rapaz que estava do meu lado porque eu vi que a senha dele é meu amigo gato chegou aqui. O pessoal de casa acho que não consegue ver, né? Mas tem um gatinho passando aqui no meu pé e ele já veio dar as boas-vindas para a gente e é o nosso mascote. Agora adotamos, né, Reinaldo? Adotamos. E aí, gente, o que acontece? Eu perguntei para o rapaz que estava do meu lado, né? Que horas que ele tinha chegado para eu poder ter uma ideia quanto tempo eu ainda ia ficar? Então, ele me disse que ele já estava há uma hora. Então, estava completando duas horas, né? Eu já estava há uma hora lá e ele já estava duas horas lá e a senha dele estava chegando. E aí, eu comecei a conversar com o rapaz e, por coincidência, ele ia pagar o mesmo tributo que eu, a mesma guia e ele até que observou isso porque eu estava na mão com o dinheiro e com a guia. Ele falou assim, nossa, a gente vai pagar o mesmo tributo e em dinheiro, né? E tudo bem, chamou o rapaz a senha do rapaz e eu preparada, então, psicologicamente para ficar mais uma hora e meia ali naquele lugar gostoso. Imagina a caixa econômica, né? Cada um ouvindo uma música, ninguém usa fone de ouvido e você ali duas horas. Tudo bem. Quando chamou o rapaz, ele foi para o caixa e ele voltou. Em seguida, ele voltou e falou, poxa, você só tem um documento, está em dinheiro, eu posso pagar para você? Eu falei, não vai te incomodar? Aí, eu acabei furando umas filas, né? Aí, ele falou, não, eu pago para você e ele pagou para mim. Ou seja, ele me ajudou e eu ganhei uma hora de fila. Então, essa parte do evangelho aqui me chama sempre muita atenção quando fala das compensações de Deus. É uma coisinha corriqueira, mas isso no nosso dia a dia funciona, né? A gente vê na internet falar do segredo, né? Já leu? Agora tem um filme novo na Netflix também, né? Com o título Segredo, tem o livro Segredo. O que é o segredo, né? Jesus ensinou o segredo para nós, né? Esse é o segredo. Então, quando a gente se coloca de forma positiva diante das dificuldades da vida, a vida sorri para nós. Deus nos compensa e as compensações de Deus não são aquelas que a gente imagina. Nós somos ainda tão pequenos, as compensações de Deus superam em muito as nossas expectativas. Então, gente, diante das dificuldades, adianta a gente ter irritação, né? A gente ser mimado, a gente ser impaciente, né? O que mais? Intolerante. O que mais que nós somos? Tantas coisas, isso não adianta nada, né? E o evangelho fala isso. E o mais interessante, viver a paciência, praticar a paciência, é viver o evangelho de Jesus, é praticar a caridade que Jesus veio nos ensinar. Então, nós temos que ter paciência com aquelas pessoas que, de alguma forma, ainda não pensam como nós, que são diferentes de nós, né? E agora, nessas disputas aí, ciência e política, né? A gente tem visto tantas intolerâncias absurdas, né? Tantos especialistas em tudo. Isso tudo é exercício da paciência pra nós. Olha quantos desafios, mas olha quantas bênçãos e quantas compensações nós teremos se agirmos com a paciência. A nossa gatinha tá aqui. Gente, e ainda continuando, o espírito amigo, ele fala o seguinte, e eu quero que vocês imaginem isso. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto. Então, quando a gente tá vivendo com algum problema, né? em vez de andarmos tristonhos, cabisbaixos, né? Olhemos para o alto, porque o fardo se torna mais leve. Né? E ele continua, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós. Nada tinha de que se acusar enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos. Esta palavra resume tudo. Olha que coisa, olha como ele resume. Sede, pacientes, sede, cristãos. Não dá para sermos intolerantes, impacientes e nos dizermos cristãos. Né? Então, o que que eu convido vocês hoje a sair daqui? Faça uma reflexão, o que que tá te incomodando, quais são as questões que você precisa trabalhar, né? É aquele autoanálise, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece e a gente já sabe aquilo que nos irrita, aquilo que nos tira do sério, né? Eu dei o exemplo aqui da caixa econômica, porque eu sei que eu fico irritada quando eu vou lá, né? Porque a gente perde muitas horas. Quando a gente vai se deparar com alguma situação que possa nos trazer o equilíbrio, né? Nós temos o recurso da prece, orar e vigiar, e é isso. A gente pede ajuda para os amigos espirituais, ajuda para Deus, para a gente superar todos os nossos desafios, todos os nossos obstáculos. Então, sede, pacientes, porque nós não somos perfeitos, os nossos companheiros de jornada não são perfeitos, todos nós estamos encarnados neste momento no planeta Terra por alguma razão, e aqui o Evangelho fala, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós encontramos muito mais espíritos que necessitam, né? De amor, de carinho, de paciência, de benevolência, né? De quem outras esferas e outros planetas mais evoluídos. Este é o nosso grau, né? Então, não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente fazer birrinha, bater o pé, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, a gente tem que ter paciência, né? Eu vou pedir licença aqui que eu vou passar uns slides só para ver se a gente não passou nada. Eu trouxe um slide. Alguém já assistiu o filme Everest? Eu vou ser rapidinho porque já está quase na hora, né, Bete, de encerrar, né? Alguém já assistiu o filme Everest? Já assistiu? A gente lá em casa está meio na mania do Everest, então a gente assistiu o filme e agora a gente está comprando todos os livros que falam daquela tragédia do Everest em 1996. E eu trouxe uma foto, né? Pena que não deu para a gente passar. Porque para você escalar o Everest, você precisa se preparar fisicamente muito, psicologicamente muito, né? E você não chega lá e escala de uma vez, né? Você vai até uma parte e volta. Depois você vai se aclimatando, né? Por conta do ar rarefeito. Então você demora, acho que dois meses ou mais para poder se aclimatar e ainda você corre uma série de riscos de morrer quando você entra na zona da morte porque o seu corpo não está compatível com aquela altitude. Resumindo, é isso, né? E eu fiquei pensando fazendo uma analogia que nós, quando nós queremos evoluir, e aqui a gente não fala em reforma íntima, aqui eu estou falando daquele compromisso mesmo que a gente tem de ser pessoas melhores. Aquele compromisso que nós temos com Deus. Porque nós reencarnamos com esse contrato assinado de sermos pessoas melhores. E aí eu fico pensando, é como se a gente fosse escalar o Everest. A gente anda um pouquinho, volta para trás, se prepara, se aclimata, vai mais um pouquinho, né? Muitos não vão chegar no topo, mas aqueles que se prepararem de forma correta vão chegar no topo. A paciência é uma parte desse processo de aclimatação. Porque sem paciência a gente rumo inimizades, a gente briga constantemente, a gente vive num estado de irritação, a gente toma decisões tresloucadas, desmedidas, impensadas. A paciência faz parte desse processo. Então, fica aqui esse ponto de reflexão para vocês. Estamos todos indo, caminhando para o topo do Everest, né? Estamos nos preparando para isso, fisicamente, psicologicamente, moralmente. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos colocar a paciência como a mola mestre, né? Para essa nossa excursão para o topo do Everest. Encontro com vocês lá. Um grande beijo. Eu chamo agora a querida Eli, que vai dar os recados e também vai fazer para nós as vibrações. Gente, eu desejo um ano excepcional para vocês. Obrigada a vocês estiveram aqui conosco até agora e a gente começa já esse mês de março com os nossos cursos, nossos estudos e eu quero já deixar aqui o meu convite para todos vocês para que estejam conosco aprendendo sobre o evangelho, aprendendo mais sobre tudo aquilo que os espíritos transmitiram para Kardec e nos ensinou. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Ah, vou tirar a máscara aqui, pode. Como é gostoso ouvir o evangelho de uma maneira moderna onde a gente possa se colocar no lugar e é isso o objetivo do espiritismo ser modernizado para as nossas situações atuais e a gente está precisando muito da boa nova nas nossas vidas. Vamos lá, gente. O evangelho presencial continua graças a Deus todas as segundas daqui para frente aqui na nossa casa e simultaneamente pelo YouTube no CE Caibar Chutel Guarulhos. Aos domingos as palestras também continuam via YouTube todas as aos domingos 19 horas. Nós temos também o nosso atendimento fraterno que agora é virtual também temos presencial aqui mas quem quiser tiver essa necessidade de conversar com alguém tiver passando por algum problema nós temos atendentes anjos que ficam à disposição pelo site cecairbar.org.br nós continuamos com a nossa campanha de arrecadação de alimentos porque nós cuidamos da comunidade de Itapejica quem quiser fazer a doação pode trazer aqui nas segundas-feiras e e também quem quiser doar em dinheiro pode ser pelo nosso site www.cecairbar.org.br e pelo Facebook cecairbar gente o passe devido à pandemia ainda é coletivo e quem tiver com o papelzinho que fez o atendimento fraterno e vai passar pela fluidoterapia por favor permaneça sentado que no final a gente vai fazer esse procedimento então eu vou convidar vocês para nós fazermos a nossa a nossa oração final e os passistas ficarão atrás de vocês vou pedir que nós possamos nos concentrar para que estejamos receptivos a esses fluidos que a espiritualidade preparou para cada um de nós pedindo a Deus Pai que possa nos envolver em luz que sejamos realmente a luz do mundo como disse Jesus que sejamos ó Senhor o sal da terra que possamos ressignificar a nossa espiritualidade através do estudo para que possamos reaprender as palavras de Jesus na prática vamos pedir aos nossos amigos espirituais que possam estar sempre nos rodeando e assim nos inspirando no bem no amor mas que para isso possamos ter as nossas vibrações elevadas a fim de podermos ter os ouvidos de ouvir o coração aberto a esses irmãos tão queridos que nos alavancam em nossa evolução vamos pedir a Deus que possamos estar confortados nos nossos sentimentos que esses sentimentos que estão em ebulição em nós possam ser serenados que nós possamos sair daqui mais calmos mais tranquilos para que possamos cultivar lapidar a nossa paciência assim chegando em nossos lares que possamos praticar a caridade com a alegria com a paciência com a serenidade o equilíbrio espiritual que traz a luz a todos que nos rodeiam ó Senhor que possamos amanhã amanhecermos mais fortes mais vibrantes na sua luz e que possamos enxergar todas as oportunidades da caridade como disse a nossa irmã fazendo o melhor tendo a paciência para com as pessoas de ouvi-las de não responder a altura de deixar com que a luz do Senhor faça parte daquele ambiente de trabalho da nossa casa do nosso lar na casa das outras pessoas que porventura estivermos e assim sejamos apóstolos de Jesus na prática não apenas na teoria do seu evangelho obrigada Senhor Senhor Senhor